O curso, para quem não pôde participar, enfim, não teve a sorte de ser sorteado, mas só o reforço que a parte da discussão não está sendo gravada, a gente limita a gravação só na parte das exposições, ou seja, a primeira hora do curso e a parte das discussões a gente não grava, até, enfim, para vocês se sentirem mais confortáveis também, poder falar e poder, enfim, participar da discussão. Eu vou enviar a lista de presença daqui a pouco, o link do chat para vocês, e também copio aqui logo em seguida o link do Docs que a gente disponibilizou para vocês, caso queiram, formular dúvidas, perguntas, questionamentos, enfim, que estejam relacionados à aula de hoje. Bom, sem mais delongas, eu passo então a palavra à Nicole. Suzana, as gravações, elas vão ser disponibilizadas depois do curso finalizado no canal da Fifi Leste. Assim que terminar e que as gravações estiverem disponíveis no canal, a gente pode enviar um e-mail para todo mundo do curso, enfim, reforçando isso, e aí vocês também podem, caso tenha interesse, publicizar e compartilhar isso aí. Mas vai ser só depois de terminar o curso no canal de YouTube da Fifi Leste. Bem, então, passo então a palavra à Nicole. Nicole, quando der 20 minutos eu te aviso, tá? Tá bom, obrigada. Você pode colocar os slides? Sim. Sim. Peraí que eu tô procurando aqui onde que... Você lembra onde que faz? Eu sou meio perdido. É, tem um botãozinho verde embaixo. Ah, achei. Achei. Foi? Foi? Foi. Então... Então... Deixa eu minimizar aqui. A palavra é sua. Peraí que eu tô só com o probleminha técnico. Resolvi. Pronto. Bom, então, boa noite a todos. Eu vou apresentar o texto Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, do Adorno. Bom, pra começar, vou só apresentar quem é o Adorno rapidamente. O Adorno, ele é um dos principais internautuais vinculados à Escola de Frankfurt. Ele tem trabalhos muito importantes e que reverberam até hoje sobre autoritarismo, antissemitismo, propaganda, indústria cultural, etc. Ele era um intelectual alemão e ele viveu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E durante o regime nazista, ele foi forçado ao exílio, que durou 16 anos. E grande parte desse exílio ele passou nos Estados Unidos, que era um dos destinos principais dos exilados intelectuais europeus, né? E aí, quando acaba a Segunda Guerra, ele volta para a Universidade de Frankfurt, na tentativa também de reconstruir o Instituto de Pesquisa Social, do qual ele fez parte. E aí lá ele escreve diversos ensaios sobre o fascismo especificamente. E aí foi nesse período que essa conferência que a gente leu foi realizada. Pode passar um slide, por favor, Gabriel? Então eu vou dividir a apresentação nessas partes, né? Então a primeira parte vai ser uma contextualização do período em que a conferência foi realizada. A segunda é para a gente discutir a relação entre fascismo e capitalismo. A terceira é para discutir fascismo e classes sociais. Depois capitalismo, democracia e fascismo. E por último, uma caracterização dos movimentos fascistas. Então o texto, apesar de ele ser uma linguagem bastante direta e simples, ele traz argumentos bastante complexos. Então eu não vou conseguir apresentar tudo que ele falou no texto. Eu tentei fazer alguns recortes que eu acho mais centrais para o entendimento do texto como um todo depois quando vocês lerem ou quem já leu também para contribuir com isso. Então pode passar para o próximo slide. Vamos para o contexto, né? Então o texto que a gente pediu para vocês lerem, ele na verdade é a transcrição de uma conferência que o Adorno deu a pedido da União dos Estudantes Socialistas da Áustria. Foi uma conferência realizada em 1967. Um pouco depois da fundação do Partido Neonazista, que se chama Partido Nacional Democrático da Alemanha. No texto ele referencia bastante esse partido com a abreviação NPD, que é a abreviação em alemão, que eu não vou saber reproduzir aqui o nome em alemão. Esse partido foi fundado em 64 e ele é considerado o principal herdeiro do Partido Nazista original, o clássico, que era do Hitler. E um ano depois da fundação desse partido, ele já teve um desempenho eleitoral significativo. Ele ainda era muito minoritário, ele só conseguiu uma cadeira no parlamento, se eu não me engano, em 2014, mas ele já tinha um apoio que não era irrisório. Então, o Adorno é convocado para discutir o ressurgimento desses movimentos de extrema-direita e do próprio partido de extrema-direita. Como eu falei, é uma linguagem bastante direta, bastante acessível, é bem diferente do que costumam ser os textos de teoria crítica, etc. Então, acho que facilita bastante o entendimento. Quem tiver interesse, eu acho que é um texto bastante interessante. Ele é curto, então vale a pena ler. Quem não conseguiu ler ainda. Bom, passando então para um contexto um pouco mais amplo, o fascismo clássico, o fascismo original dos anos 20, dos anos 30, ele surgiu no contexto do Entreguerras, foi marcado por uma crise econômica e social muito intensa, então foi nesse período que aconteceu a crise de 1929, por exemplo, e é um contexto completamente diferente do período no qual o Adorno estava falando. Então, esse ressurgimento da extrema-direita surgiu de um contexto de consolidação do estado de bem-estar social na Europa. Então, era um contexto de crescimento econômico bastante grande e sustentado, e um crescimento econômico acompanhado por redução de desigualdade social. Então, ele é conhecido, esse período, como os 30 anos gloriosos. Então, foi um período que teve estabilidade política, a prosperidade econômica e o chamado Pacto de Paz Social. Então, naquele período, predominava o entendimento que o capitalismo pode gerar integração social e estabilidade política, uma certa normalidade. Então, tanto no senso comum quanto entre a própria comunidade intelectual, predominava o entendimento que o fascismo era uma questão superada, era um fenômeno do passado, não constituía um problema teórico ou político atual, e era uma questão que as pessoas olhavam para trás e falavam vamos lembrar para não se repetir, mas está no passado. Então, as instituições democráticas, elas eram consideradas consolidadas e muito bem-sucedidas, não tinha nenhum horizonte de corrosão dessas instituições. E na Alemanha, especificamente, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, teve um esforço de reconstrução nacional, especificamente com o objetivo de fortalecer a democracia, porque se entendia que você fortalecendo a democracia, você impede o ressurgimento da extrema-direita. E aí o aduando vai se colocar contra isso, ele vai na contramão desse pensamento mainstream. Então, ele vai apontar e ressaltar, enfatizar os limites da democracia, ao invés de exaltar o sucesso dela. E ele vai apontar que, na verdade, tem elementos dentro da própria democracia que podem contribuir para a volta do fascismo. E a mesma coisa sobre o capitalismo, né? Ele vai apontar que, por mais que ele possa, eventualmente, em determinados contextos, gerar conciliação, o capitalismo, as tendências estruturais do capitalismo, geram sofrimento social, geram desintegração social. Então, ele vai falar que, na verdade, o fascismo não é uma falha da normalidade, uma falha do sistema, ele é o resultado do próprio funcionamento do capitalismo e do próprio funcionamento da democracia formal. Então, ele está falando que, tudo bem, o fascismo foi derrotado militarmente, né? Na Segunda Guerra Mundial, mas isso não quer dizer que ele é uma questão do passado. Os pressupostos para o seu surgimento, o ressurgimento, continuam existindo. Então, por mais que você tenha um contexto de paz social, de estabilidade, etc., mesmo assim, existe um potencial catastrófico, um potencial destrutivo, que é representado pelo surgimento desses novos movimentos de extrema-direita. Então, antes da gente entrar nessa tese do Adorno, vale ressaltar também que o fascismo era visto como um desvio. Era um desvio moral, ou um desvio psicológico, ou uma falta de inteligência das pessoas, né? E aí a gente vê que esse discurso está bastante presente até hoje, né? Então, as pessoas falam, bom, essas pessoas apoiam esse cara porque essas pessoas são loucas, essas pessoas são psicopatas, elas são muito burras. E o Adorno vai se colocar contra isso, né? Ele vai falar que, na verdade, não é um problema individual, ou psicológico, ou de falta de inteligência, na verdade, é um problema social e político que é concreto, que é material, e que é um fenômeno moderno. Ele não vai desaparecer se todo mundo tiver uma ótima educação e for super inteligente, assim. Então, pode passar para o próximo slide. Então, a gente vai começar o primeiro tópico. Ah, só para fazer um aviso, né? Eu vou falar fascismo, mas vocês podem entender também como extrema-direita. Eu vou usar como sinônimos, que nem o Adorno usa no texto. E o texto especificamente está falando sobre os movimentos fascistas, e não sobre o regime fascista, que tem certas diferenças, né? Então, a gente está pensando, enfim, na mobilização, até nos próprios partidos, mas não o fascismo enquanto estando no poder, né? Bom, então, passando para a parte do fascismo e o capitalismo. O Adorno, ele vai sugerir que os pressupostos e as condições para o surgimento do fascismo estão na dupla tendência de concentração do capital e de pauperização. Para mim, eu acho que um exemplo, assim, que especifica bastante isso é aquela música do Bom Chibom Chibom, que é o rico fica cada vez mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre. Para mim, isso resume exatamente o que o Adorno está falando, assim. Então, existe uma tendência estrutural do capitalismo, né? Cada vez mais o capital vai se concentrando, a riqueza vai se concentrando, então vai se formando monopólios, oligopólios, e do outro lado, cada vez mais pessoas vão sendo rebaixadas socialmente. Então, se você é de classe média, você vai para a classe baixa, e cada vez mais pessoas vão diminuindo, né? Na hierarquia social, enquanto cada vez menos pessoas concentram e vão ficando mais ricas. E isso é uma tendência estrutural do capitalismo, né? E aí, por mais que você não tenha sido rebaixado ainda, essa tendência de concentração do capital faz com que tenha uma ameaça constante, né? De rebaixamento. Então, você pode até estar bem, mas você tem medo de ficar desempregado, você tem medo de ser rebaixado, você tem medo de, enfim, não servir mais para a sociedade capitalista, né? Então, é claro que, assim, esse medo pode ser maior ou menor dependendo de cada contexto, né? Mas esse medo sempre existe. E aí é interessante que ele está apontando isso justamente no contexto do Estado de bem-estar social, que é um contexto que tinha uma prioridade política e, até certo período, um consenso social da necessidade do pleno emprego, né? Então, mesmo no auge desse consenso social, o Adorno está apontando que ainda assim existia o medo das pessoas de se tornarem o que ele chama de potencialmente supérfluas, né? Então, especificamente, ele vai falar do desempenho tecnológico, que eu acho que é uma questão bastante atual também, né? Então, com o avanço das tecnologias, as pessoas ficam com medo de serem substituídas, de não terem mais necessidade, não terem mais como trabalhar e se manter, e manter o seu status social, né? Então, com essa substituição, a taxa de desemprego estrutural fica cada vez mais alta e cada vez mais pessoas são jogadas para fora, né? E aí é justamente por isso que o Adorno vai falar que o fascismo, ele é inerente ao funcionamento do sistema capitalista, né? E aí a gente tem que notar, então, que é uma relação estrutural que ele está desenhando, não é uma questão de ah, existe uma crise pontual aqui, aí assim o fascismo vai surgir. Ele está falando que é uma relação que se dá a partir de uma tendência estrutural do capitalismo, que é essa tendência de concentração do capital e, consequentemente, de pauperização. Então, ele vai apontar que conforme essas novas camadas sociais vão sendo rebaixadas, ou seja, ao longo do tempo novas e novas camadas sociais, novos e novos grupos sociais cada vez maiores, mas talvez mais relevantes vão sendo rebaixados e essas pessoas, ao invés de culparem o capitalismo pela tendência do capitalismo, né? Ou seja, ao invés de culparem o capitalismo pelo seu rebaixamento, elas se voltam contra os opositores do capitalismo, porque ele fala que existe uma esperança delas de retomarem o status social que elas perderam. Então, elas estão materialmente e objetivamente sendo rebaixadas de classe, mas a consciência de classe subjetiva, né? Por mais contraditório que isso pareça, continua sendo, ele chama de fielmente burguesa, né? Então, continua na camada que ela pertencia e continua fiel ao capitalismo. Bom, e essa relação que ele traz entre o capitalismo e o fascismo tem diversas consequências teóricas para o diagnóstico que ele vai fazer dos movimentos fascistas. E é isso que a gente vai tentar explorar nas próximas partes, né? Falando das classes sociais e da democracia. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, então, existem vários teóricos que, ao analisarem o fascismo clássico, eles falam que o movimento fascista é um movimento de pequena burguesia. Então, tem o Pulanças, por exemplo, o Trotsky, de certa forma, o próprio Gramsci. E o Adorno, ele, apesar de concordar que a pequena burguesia é vulnerável à propaganda fascista, ele vai retirar o caráter de classe dos movimentos fascistas. Então, ele vai falar que é um movimento que pode se apoiar na sociedade como um todo, independente da classe social que as pessoas se encontram. E, até por isso, o Adorno, nesse texto, ele vai focar, ele vai ter como seu objeto de análise o indivíduo e não uma classe social em específico, né? É o indivíduo que adere ao fascismo. Isso se justifica porque essa palperização que ele está dizendo, essa ameaça de palperização, ela não se restringe a uma experiência pequeno-burguesa. na verdade, qualquer classe social pode ser rebaixada ou pode ter esse medo de ser rebaixada. E aí, tem outro fator também que eu acho que ajuda a entender isso, é que o Adorno, ele tem uma teoria, ele compartilha um entendimento sobre essa fase tardia do capitalismo, né? que é uma fase diferente da fase que foi no fascismo clássico, porque ele entende que apesar da sociedade ainda ser de classes, a concentração de capital está tão avançada que basicamente você tem pouquíssimos proprietários e uma grande massa de despossuídos. Então, essa grande massa, independente de que classe que pertence, continua sofrendo esse medo de rebaixamento. E, de qualquer forma, qualquer um que sofra isso acaba se tornando vulnerável aos movimentos do sistema de direita e eles identificam nesses movimentos uma solução política para essa frustração, para esse medo. Pode passar para o próximo slide. Então, a gente chega numa relação bastante complexa, eu acho, que é entre o capitalismo a democracia e o fascismo. Para o Adorno, como eu antecipei na introdução, o fascismo não é uma anomalia da democracia, então ele não é uma falha democrática, como o pensamento mainstream costuma dizer. Na verdade, o fascismo é inerente à democracia formal. E aqui é interessante notar que ele faz uma distinção entre a democracia formal e a democracia plena, só que ele só explica o que é a democracia formal, basicamente. Então, vamos tentar trabalhar com isso. Ele vai falar que os movimentos fascistas surgem porque a democracia formal não é capaz de entregar o que prometeu em termos socioeconômicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por conta das contradições capitalistas, as desigualdades socioeconômicas não conseguem ser corrigidas pela democracia, não conseguem ser corrigidas politicamente. E isso acaba causando uma frustração em relação à democracia por parte das pessoas. E essa frustração é mobilizada por movimentos antidemocráticos de extrema-direita. Então, não é que o fascismo está sendo, que ele corrói a democracia, na verdade, a democracia nunca se tornou plena, ela nunca entregou o que prometeu, e aí o fascismo acaba se alimentando dessa frustração que é real, mas acaba, enfim, mobilizando para objetivos antidemocráticos. E aí é interessante também que, como ele está falando num contexto de extrema estabilidade democrática, ele está falando até antes das manifestações de 68, então ele vai falar que esses novos movimentos fascistas acabam também se adaptando a esse contexto, eles acabam criando truques para poder atuar e mobilizar pessoas, mesmo num contexto de muita estabilidade democrática, então eles mesmos se autoproclamam democráticos e acusam os seus opositores de antidemocráticos. Eu acho interessante que na página 66 ele fala assim, que um dos slogans mais eficazes do neofascismo foram frases utilizadas como pode-se votar novamente. Acho que a gente lendo isso, parece que ele está escrevendo ano passado, esse ano. Então esses movimentos eles propagandeiam que o fascismo pode gerar uma liberdade política maior do que a democracia. E a gente vê isso até hoje, ainda as pessoas pensam que a democracia é o melhor sistema político, apesar disso estar também decaindo, essa crença ainda está decaindo, mas em geral você tem um consenso de que a democracia é o menos pior e diante disso os próprios movimentos antidemocráticos se reivindicam democráticos e acusam os outros. Não, o opositor é o ditador, é a ditadura gay, é a ditadura do STF, é a ditadura petista e por aí vai. Então eles não chamam os outros democráticos. E ao mesmo tempo que eles fazem isso, ao mesmo tempo que eles reivindicam, por exemplo, a mobilização popular ou eles reivindicam que eles conseguem tornar uma liberdade política mais factível, ao mesmo tempo que eles fazem isso eles também estão atuando contra as instituições democráticas, eles defendem o fuzilamento da oposição, eles estão contra a liberdade de imprensa e tem essa, enfim, essa contradição que eles conseguem ao mesmo tempo se reivindicar retoricamente como democráticos e atuar antidemocraticamente. Mas, enfim, esses indivíduos então têm frustrações com a democracia que são reais, têm frustrações com as contradições do capitalismo e aí eles passam a ser ao mesmo tempo anticonservadores e antivermelhos. Ou seja, eles são antissistêmicos, mas isso não quer dizer que eles são anticapitalistas, é importante ressaltar, eles são antissistêmicos porque eles acreditam que o sistema não os favorece, mas eles também não querem nenhuma mudança radical que, por exemplo, o comunismo estaria representando. e aí eles o Adorno vai falar que eles entram quase que numa teoria conspiratória de que estão todos contra eles e acabam entrando num limbo, não estão nem no lado do espectro nem no outro e isso acaba gerando um desejo inconsciente de destruição completa. Ele fala que você não vê nada para frente, então vamos destruir tudo. e aí ele vai apontar também que, na verdade, esse desejo também não é só um desejo individual, esse desejo ele está, ou pelo menos a retórica fascista, ela está reivindicando uma antecipação da destruição que seria resultado do desenvolvimento da sociedade. Ou seja, se essa... 20 minutos, tá? Uh, nossa! Tá bom, vou correr. Bom, se essa tendência histórica de cada vez mais as classes sociais forem rebaixadas, sofrerem, caos social, etc., então o quadro final vai ser uma destruição completa e esse desejo seria uma antecipação dessa destruição que estaria no futuro, né? E aí, então, uma forma de resumir é que, para o Adorno, o fascismo está sempre latente, né? E ele não vai conseguir ser superado ou derrotado enquanto essas condições estruturais do capitalismo e, consequentemente, as contradições da democracia formal não forem superadas. Ele pode hibernar em certos momentos, mas ele tem sempre esse potencial de ser ativado ou de se tornar mais explícito de ganhar apoio, né? E acho que o maior exemplo é que existiu a fundação de um partido neonazista no período de maior estabilidade econômica, maior estabilidade democrática no último período, assim. Então, pode passar para o próximo slide? Eu vou entrar, então, no último item, acho que vai dar o tempo certinho. Essa tentativa de caracterizar o movimento fascista, eu acho que é a parte mais complexa, assim, do argumento do Adorno. Eu vou tentar destrinchar um pouco, mas, enfim. Então, o Adorno tem uma novidade aí que, para tentar entender o movimento fascista, ele não vai só olhar para as condições socioeconômicas, para a questão do capitalismo, para a democracia, ele também vai recorrer à psicanálise, especificamente à psicanálise freudiana, para entender como que esse processo acontece subjetivamente, então, para tentar entender por que que os indivíduos, na sua própria individualidade, estariam agindo contra os seus interesses reais. sociais. Então, uma forma bem resumida de como ele caracteriza esses movimentos é que ele vai falar que os movimentos fascistas, eles não têm fins racionais, ou seja, eles não têm um objetivo coerente, racional, um programa político final, assim. Mas, em contrapartida, os meios, os instrumentos, que seria a propaganda política, são bastante racionais, são bastante aperfeiçoados. E por isso que a propaganda acaba se tornando o conteúdo político. Ou seja, a propaganda, ela não é uma forma de difundir um programa político final, a propaganda é o fim em si mesma, a propaganda é o programa em si. E aqui, acho que a gente pode lembrar dos memes e humoristas de extrema-direita, as próprias correntes de WhatsApp, essa comunicação é muito aperfeiçoada pela extrema-direita. Mas, se você for ver, o conteúdo é muito fluido. Então, você tem uma mobilização que não é necessariamente para difundir uma ideologia específica, mas é para garantir o engajamento das pessoas, dos apoiadores. E é justamente essa irracionalidade dos fins, em conjunto com a dinâmica de autoridade do líder, que permite uma flexibilidade do conteúdo. Então, um dia eles estão defendendo uma pessoa ou uma ideia, no outro dia, 24 horas depois, eles estão sendo contra, como se fosse completamente normal se contradizer dessa forma. Na verdade, muitos apoiadores nem percebem essa contradição, ou você vai apontar e a pessoa nega que é contraditório. E isso é muito útil para eles, porque não existe nenhum limite para o seu programa. Todos e qualquer um, de um dia para o outro, pode virar o inimigo para o amigo ou o amigo para o inimigo, conforme a necessidade. Eu vou ler rapidamente uma passagem, pode trocar o slide, que eu acho que ajuda bastante a entender o que ele está dizendo, essa passagem mais longa do slide. Então, almeja convencer as pessoas manipulando seus mecanismos inconscientes e não apresentando ideias e argumentos. Não apenas a técnica oratória dos demagogos fascistas é de uma natureza astuciosamente lógica e pseudoemocional. Mais do que isso, programas políticos positivos, postulados ou qualquer ideia de políticas concretas desempenham um papel menor quando comparadas aos estímulos psicológicos direcionados à audiência. É através desses estímulos e de outras informações e menos das plataformas confusas e vagas dos discursos que podem identificá-los como fascistas. Ou seja, você pode até ter um programa X assim, mas não é ele que é o central na sua propaganda. São essas disposições psicológicas, essa tentativa de manipulação psicológica. E aí ele também vai dizer que essa irracionalidade dos fins ela corresponde à tendência geral civilizatória, está na página 54, civilizatória que resulta em uma tal perfeição das técnicas casas e dos meios, enquanto na verdade a finalidade geral da sociedade é ignorada. Ou seja, ele também vai relacionar isso com o próprio capitalismo. Ele está falando que os movimentos de extrema direita estão refletindo a contradição capitalista que é caracterizada pelo movimento tautológico do capital, que é um movimento irracional, porque é a valorização pela valorização, é a acumulação pela acumulação, não é a acumulação com o objetivo de satisfazer uma necessidade real. Então, os movimentos estariam refletindo isso também. E aí, a propaganda ela entra para tentar nivelar esses interesses reais com os objetivos irracionais. E aí, acho que vale a gente ressaltar aqui também que ele está falando que existem sim interesses reais envolvidos nisso. Então, existe uma frustração concreta, isso ele bate bastante na tecla durante todo o texto, mas mesmo o concreto, mas mesmo o real, é mobilizado pela propaganda, é mobilizado pela retórica fascista a serviço do irracional. Então, ele dá o exemplo, por exemplo, dos grandes blocos econômicos. Então, existe uma frustração real com esses grandes blocos, mas o movimento fascista mobiliza isso para conclusões incoerentes, conclusões irracionais. E aí, tem outra sutileza aqui, que é que o fascismo não tem causas psicológicas. As causas são essas contradições do capitalismo, então, são causas socioeconômicas, mas a adesão ao fascismo por parte dos indivíduos é mediada por elementos psicológicos através da propaganda. e até por isso também que várias pessoas, independente da classe social que pertencem, podem estar vulneráveis ao discurso fascista, porque por estar mediado por elementos psicológicos, não quer dizer só que o interesse de classe que é o único definidor se vai aderir ou não ao discurso fascista. Eu recomendo quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso ler o livro da personalidade autoritária e tem também um que é o ensaio sobre psicologia social e psicanálise. Ele vai tentar ele acaba destrinchando muito mais essa caracterização dos elementos psicológicos envolvidos que eu não vou me atentar tanto aqui. Mais para o final do texto o Adorno vai apresentar uma tipologia de truques propagandísticos. Acho que alguém tinha comentado no Docs que parece que ele está só vendo a realidade brasileira e escrevendo. Esses truques são... Eu acho que é legal ver porque você acaba conseguindo nomear o que você está vendo. Porque a gente vê e acaba tendo dificuldade de classificar o que são. E eu vou dar só um exemplo aqui que é o truque que ele chama de apelo ao concretismo. Ele fala que é ostentar conhecimentos que dificilmente podem ser verificados. E isso está misturado com a famosa técnica de Hitler da mentira tosca. E aí eu acho que é impossível a gente ler isso e não pensar em fake news de, sei lá, minha tia, avó, falou que ela tomou a vacina, que foi, vazou do esgoto e por isso que ela pegou. Enfim, várias histórias loucas que você não tem como comprovar. Então, você não tem como contra-argumentar com essa pessoa e aí acaba que a pessoa fica blindada de questionamentos. Enfim, tem vários outros truques que ele descreve que são perfeitamente compatíveis com o que a gente está vendo. E aí, bem no fim do texto, ele vai pincelar uma forma de resistir a esses movimentos. Eu acho que é interessante também ressaltar que ele está falando de um contexto muito menos ameaçador do que a gente está vivendo e do que foi os anos 30. Talvez por isso que ele ofereça uma solução um pouco mais, um pouco menos agressiva, talvez, o que ele está sugerindo é que você dialogue com as pessoas, mas em vez de focar em questões morais, você foque nos interesses materiais para tentar quebrar esse efeito que a propaganda faz e tentar, enfim, tirar os interesses racionais de serem vinculados a esses objetivos irracionais. eu acho que, enfim, a gente tem que pensar sobre isso também, porque a gente está vendo que as pessoas mesmo perdendo materialmente acabam continuando apoiando, enfim, esses movimentos que estão gerando sofrimento para elas mesmas, né? Então, a gente tem que pensar se isso é suficiente, se a gente está diante de um outro tipo, né, de extrema-direita, enfim. E aí, para finalizar mesmo, eu acho que só vale ressaltar também que a gente pediu para vocês lerem esse texto porque eles colocam questões muito importantes para a gente pensar a extrema-direita, que ajudam a gente a pensar em eixos de análise sobre a situação atual, por mais que ele tenha, enfim, questões um pouco mais conjunturais da época que ele foi escrito. Vou ressaltar aqui três eixos que eu acho que são interessantes, né? Eu acho que é interessante como ele argumenta que a gente tem que encarar as pessoas como racionais, então a gente tem que levar a sério isso, né? Então não pode só falar, não, a pessoa é burra e é isso. Não, você tem que levar a sério e tentar entender do que se trata, o que motiva elas a aderirem a esse discurso, né? O segundo ponto é para a gente entender o surgimento desses movimentos não como alheios à sociedade, não como um acidente, mas tentar situar eles na relação que eles mantêm com as condições econômicas e sociais e aí, por último, analisar a relação que esses movimentos têm com o capitalismo e com a democracia e tentar entender se seria só uma relação conjuntural ou estrutural. É isso. Excelente, Nicole. Passo, então, agora a palavra para o Rafael. Rafa, quando der 20 minutos eu te aviso, tá? Com vontade. Obrigado, Gabriel. Vocês estão me ouvindo? Bom, boa noite a todos e a todas. Eu vou fazer a apresentação de dois tópicos do livro Fascismo e Revolução, o neoliberalismo em chave estratégica, lançado muito recentemente em abril de 2020. O autor desse livro é o Maurício Lomazanato, que é um sociólogo e filósofo italiano que vive em Paris. Ele é um pesquisador independente, né? E realiza um tipo de pesquisa que ele mesmo denomina pesquisa-ação. E os temas de pesquisa dele são trabalho material, ontologia do trabalho, capitalismo cognitivo dos movimentos pós-socialistas, né? Recentemente teve uma conferência internacional sobre conservadorismo, neofracismo no Brasil, realizado pela PUC, do Rio de Janeiro, e ele foi o conferencista de abertura, né? Inclusive, o vídeo da exposição dele está disponível no YouTube e a gente vai mandar para vocês, caso vocês se interessem em conhecer mais o pensamento do Maurício Lomazanato. Nesse livro, o autor vai realizar um exercício de integração teórica de duas tradições que geralmente são concebidas enquanto auto-excludentes, a Foucaultiana e a Marxiana. E ele vai tentar realizar essa tarefa para tentar formar uma explicação de qual é a conexão entre neoliberalismo e o que ele denomina neofascismo, né? E para dar cabo dessa tarefa, ele vai se apropriar criticamente de categorias dessas duas tradições e lançar a mão de uma caracterização própria de poder para formular uma interpretação original da ascensão desse neofascismo. Para a compreensão mais profunda dos fragmentos de texto que a gente disponibilizou para vocês e também do livro, caso vocês se interessem por lê-lo depois, eu vou dividir a minha exposição em três partes. Uma primeira parte que vai tratar do conceito de governamentalidade e poder em Foucault. Uma segunda parte que vai tratar do conceito de capital e a relação estrutura-superestrutura em Marx. E uma terceira parte que vai tratar da função de poder e a produção do neofascismo em Lazarato. E aí, antes de começar a exposição, vou dar duas notas adiadas. A primeira é que vão ser apresentações bem esquemáticas, porque cada um desses pontos mereceria um curso por si só. E a segunda nota é que o Lazarato também usa o conceito dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari de máquina de guerra. Esse é um conceito bem complexo dos filósofos que eles derivam de uma discussão com o Nietzsche, mas para fins da nossa explicação e do entendimento do livro, basta que vocês compreendam que máquina de guerra para esses filósofos é uma forma de teorizar potência inventiva, ou seja, potência de criação. Máquina de guerra para esses filósofos é sinônimo de potência de criação. Então, vamos lá. De maneira bem rápida, sobre o Foucault, o que o Lazarato vai se apropriar da tradição Foucaultiana? Uma das perguntas centrais das investigações do Foucault era o que é e como se organiza o poder. A partir das investigações sobre instituições disciplinares características do Estado moderno, como escolas, divisões, manicômios, o filósofo francês chegou a uma definição bem específica de poder. O poder seria uma espécie de ação sobre uma ação, ou seja, o poder não age diretamente sobre o indivíduo, mas sobre suas possibilidades, estruturando o campo do possível e do impossível do comportamento humano. Vê só, gente, assim, poder, geralmente, a gente trata como um... a gente não escuta o que é poder, né, então é uma coisa muito difícil responder o que é o poder. Então, vou parar um pouquinho aqui para ter certeza que a gente vai compreender o que o Foucault está querendo dizer para poder avançar. Para o Foucault, o poder, ele não é etéreo, ele é uma espécie de ação e é uma espécie de ação que só pode agir sobre uma outra ação. O poder, ele não age, na visão do Foucault, diretamente sobre um indivíduo, né? Então, isso é muito importante porque para o Foucault, o que age diretamente sobre o indivíduo é coerção e violência. A coerção e a violência, elas agem sobre o indivíduo para direcionar a ação, enquanto o poder, ele age sobre a possibilidade de ação para direcionar o indivíduo. Então, no Foucault, é uma separação muito distinta entre o que é poder. Eu acho que o Rafael acho que... Voltou, né, o Nath? Voltou? Voltou, já para mim, sim. Voltei. É que caiu aqui, gente, desculpa. Então, tem uma distinção no Foucault entre o que é violência e o que é poder. Poder não se confunde com violência no Foucault, né? E um conceito que o Azarato vai usar muito ao longo do texto é esse palavrão que é governamentalidade, né? Governamentalidade, levando em conta essa consideração do que é poder e o Foucault, é um regime de poder e as características de sua tecnologia que traga como alvo principal a população. Então, governamentalidade é um conjunto de técnicas específicas específicas do governo, né? Isso é governamentalidade. E esse regime é uma maneira de condução das condutas da humanidade em sua microfísica, ou seja, mesmo sem aplicação da violência e da coerção, o regime de governo molda os comportamentos nas relações interpessoais regulando a vida social. Para o Lazzarato, escapa ao Foucault o fato de uma faceta do poder ser exercida diretamente sobre o indivíduo, por meio, sim, da imposição e da violência. Esse problema decorre, segundo o italiano, pelo fato do Foucault aceitar a crença liberal da impessoalidade das instituições e da economia na formulação do seu conceito, desconsiderando a agência das forças capitalistas na governamentalidade. Então, o Lazzarato, ele vai se apropriar desse conceito do Foucault de governamentalidade enquanto técnica de governo da população, só que ele vai considerar que essa técnica de governança da população está a serviço do capital. E para entender o que o Lazzarato está querendo dizer com isso, a gente vai avisar para o Marx, que é o segundo ponto da nossa exposição. O famoso autor Alemão, com um relatório recente divulgado para o Banco, o Chamou, deslocou o seu interesse da filosofia para a economia a partir de meados da década de 1840. Esse deslocamento operou-se a partir de sua percepção dos limites da filosofia hegeliana e sua noção de relação de Estado e sociedade civil. Marx chegou à conclusão de que a ordem política realmente existente não é a realização de um plano da razão universal, do espírito no Hegel, mas produto das interações entre classes no mundo material. Então, Marx vai passar 15 anos investigando a economia e ele vai chegar em 1859 a formulação que é a seguinte, que a totalidade das relações de produção constitui a base real da sociedade, a sua estrutura, a partir do qual se levantam formas ideológicas através das quais os indivíduos experimentam a realidade e a sua estrutura seria a superestrutura. Então, nesse sentido, a ordem política possui uma relação de interação dialética, de comunicação constante com as relações de produção. A partir daqui é importante estabelecer que as relações de produção são vivistas na ótica marxiana, a gente precisa dizer um pouco da teoria do valor, que é algo também muito complicado e eu vou apresentar de uma maneira bem esquemática para vocês. é importante dizer que tem um extenso debate que existe sobre a teoria do valor, mas aqui eu vou trabalhar com uma noção bem básica da teoria do valor para a gente poder avançar. Concebe-se o valor enquanto tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Esse tempo de trabalho para produzir uma mercadoria é expresso por meio de intermediações, pelo que se chama de valor de troca, que por sua vez é expresso com intermediações através do preço. Então o preço é uma expressão, o preço que está no mercado ele é uma expressão econômica desse tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. E seguindo essa noção de valor, capital pode ser definido enquanto valor em busca de valorização, ou seja, o capital ele é um determinado valor acumulado que é movimentado em busca da sua própria valorização, em busca do seu próprio aumento. Então o esquema marxiano é uma forma primordial de valorização é a extração de mais valor da força de trabalho da classe trabalhadora. Aí você está pensando tudo bem, mas o que a teoria do valor tem a ver com a ordem política? Nesse esquema de interação dialética de comunicação constante entre estrutura que é a base real da sociedade e a superestrutura que são as formas ideológicas como os indivíduos concebem a realidade, a ordem política que faz parte dessa superestrutura ela teria não só o condão de permitir essa extração do mais valor, mas também de integrar a classe operária no projeto histórico capitalista, criando um mercado de trabalho em que se pode vender a sua força de trabalho ao passo em que se reconhecem certos direitos individuais ou de personalidade. Assim, o poder capitalista se caracterizaria pela ação combinada de consenso e coerção sobre o indivíduo. Consenso na medida em que tem um projeto de integração de garantia de direitos e de coerção na medida em que existe uma distração mais propriação desse mais valor através de uma relação de trabalho. O Lazarato concorda com a preponderância das relações capitalistas para compreender os mecanismos de poder no sentido que ele vai ser chamada macrofísica do poder no sentido mais geral. mas ele se distancia do alemão em dois pontos. Ele acredita que os mecanismos de despersonalização do poder como contratos de trabalho salário entre outros não conseguem funcionar sem as relações de poder pessoais. E o segundo ponto que ele se distancia do Marx é que no capitalismo contemporâneo para ele a circulação de capitais e de pessoas teria se tornado mais importante que as relações de produção. Então para recapitular o que é poder para o Lazarato então pensando nessa dupla crítica que ele faz ao Foucault e ao Marx ele enxerga uma deficiência no Foucault de que a microfísica do poder essa coisa do poder nas relações interpessoais desconsidera a agência das forças capitalistas sobre a governamentalidade sobre a gestão do governo e olhando para o Marx o Lazarato enxerga uma deficiência numa questão mais geral do poder que ele desconsideraria a agência dos indivíduos nessa interação estrutura superestrutura nessa interação de exploração do trabalho então ambas as críticas tanto ao Marx quanto ao Foucault tem em comum a percepção desse movimento de despersonalização que é realizada por esses autores na análise do capitalismo e o Lazarato vai buscar resolver essa questão pela elaboração de um conceito próprio de poder o poder para ele é tanto a violência que funda quanto à violência que conserva a violência que funda é a aplicação da força para a criação de uma ordem sociopolítica abrindo o triunfo do capital sobre as classes subalternas já a violência que conserva é aquela que é aquela cotidianamente reproduzida já que nenhuma vitória nem um triunfo se dá por um único golpe mas deve ser permanentemente reproduzida e essa última essa violência que conserva ela é constituída pelo colonialismo pelo racismo pelo sexismo e heterossexualidade o autor italiano ele enxerga que a crise de 2008 produziu um desmoronamento financeiro e as forças capitalistas que a produziram mostraram-se incapazes de sair do ator esse cenário produziu uma necessidade da hegemonia capitalista produzir uma nova violência que conserva e essa nova violência que conserva seria o neofascismo o neofascismo o neofascismo o autor é uma mutação do fascismo histórico uma mutação da organização e da violência contra a revolucionária em outros termos o neofascismo seria uma máquina de guerra do capital na medida em que realiza uma potência inventiva do sistema de sentido autodestrutivo nós vamos agora destrinchar o que ele está querendo dizer com isso essa máquina de guerra na visão do autor ela precisa ser ativada de algum modo e para ele o neoliberalismo é a violência que funda a possibilidade do neofascismo o italiano localiza o nascimento do neoliberalismo no golpe militar contra o governo Allende e nesse sentido o neoliberalismo pode ser interpretado enquanto uma forma de contra-revolução ao fundar uma nova ordem política econômica por meio da violência barrando uma tentativa de revolução pelos meios democráticos é importante aqui frisar que a experiência chilena do Allende foi uma das poucas tentativas no curso da história moderna de se tentar constituir uma ordem socialista pelos meios democráticos convencionais e essa ordem foi interrompida por um golpe militar apoiado inclusive pelos Estados Unidos e o Chile foi um grande laboratório das políticas econômicas neoliberais que foram generalizadas tanto na Europa Ocidental quanto na própria América Latina num período subsequente então o Lazarato ele identifica que o nascimento do neoliberalismo ele está diretamente ligado à ditadura e à violência então não haveria uma fronteira entre ditadura e neoliberalismo o autor chega no prefácio do livro a criticar a Wayne Brown a professora Wayne Brown porque em determinado ponto do livro Nas ruínas do capital do neoliberalismo a Wayne Brown vai dizer que os neoliberais clássicos ficariam horrorizados ao ver o Trump ao ver onde o neoliberalismo desembocou e o que o Lazarato vai falar é que na verdade olha o neoliberalismo ele foi fundado sem fronteira nenhuma com a violência e com a ditadura usando o exemplo do Allende ele vai polemizar com a Wayne Brown nesse sentido então para ele neoliberalismo e ditadura são parceiros inclusive ele chega a citar o Hayek que em uma visita ao Chile em 1981 ele teria dito que a liberdade pessoal era muito maior com o Pinochet do que com o Allende e para ele essa frase deixa nu um fundamento de liberdade neoliberal que o Estado ele deve servir a proteção da propriedade privada a liberdade no neoliberalismo segundo o autor se confunde com a liberdade da propriedade privada então nesse sentido uma ditadura que sirva para manter a propriedade privada frente a ameaça de uma socialização dos meios de produção e das propriedades seria um regime ditatorial nesse sentido seria mais livre do que uma democracia outro fundamento do neoliberalismo que o autor aponta foi a integração das demandas sociais dos movimentos de 1968 na máquina capitalista o autor atribui essa integração a separação que foi feita pelo movimento de 68 entre revolução social e revolução política e aqui é interessante notar que tem uma certa proximidade desse diagnóstico do Lazzarato com o diagnóstico do Steck de que a ruptura com o modelo keynesiano ela não veio dos movimentos contestatórios mas por parte dos capitalistas porque o Estado neoliberal ele integrou essas inovações sociais propostas pelos movimentos de 68 como um novo recurso de acumulação do capital ao mesmo tempo em que esvaziou a representação democrática ao submeter o poder executivo dos governos às ordens da finança desse modo o neoliberalismo transformou a democracia num caroço oco disponível a qualquer aventura e essa característica do neoliberalismo abriu as portas para o caráter híbrido que o neofascismo tem que é de indicar o Estado de direito com o Estado de exceção que é um pouco também do que a Nicole falou comentando do Adorno que essa fronteira no fascismo essa fronteira entre o que é o Estado de direito e o Estado de exceção ela se borra ela fica cinzenta e segundo o Lazzarato opa 10 minutos obrigado aliás faltam 10 já foram 20 beleza então para o Lazzarato essa recuperação neoliberal de submeter as democracias aos interesses das finanças tornou o procedimento democrático vazio e o neofascismo aproveitou o fato desse dessa democracia ter sido esvaziada para borrar a fronteira entre o que seria a democracia e o Estado de exceção porque se a democracia não faz mais sentido ela pode ser preenchida por qualquer coisa então o neofascismo em grande medida se apropriaria desse esvaziamento democrático para implementar esse projeto contra-revolucionário na visão do autor para finalizar o Lazzarato ele vai falar brevemente da eleição do Bolsonaro e do Brasil que vai ser um tema que a gente vai analisar mais profundamente nas aulas seguintes mas o que por que ele seleciona o Brasil por que ele gosta do caso brasileiro para discutir a questão do neofascismo para ele no caso do nosso país existe uma combinação de fatores para a ascensão do Bolsonaro o primeiro fator seria um preconceito das classes altas com o fato de um operário ter governado e ter sido muito bem avaliado pela maioria da população isso teria produzido um certo ressentimento das classes altas e ele julga que isso foi combinado com um ressentimento dos sujeitos endividados que surgiram ao longo do período dos governos do PT ele diz que esse sujeito endividado ele surgiu a partir de uma inclusão por meio do acesso massivo ao crédito o Lazarato considera que essa inclusão por meio do consumo e do crédito consignado criou uma uma massa de pessoas que passaram a trabalhar e ordenar a sua vida o seu trabalho a partir de uma dívida permanente que estava sendo descontada diretamente no seu salário no início de todo mês então esse disciplinamento da finança um disciplinamento que se torna inclusive individualizado pelo próprio sujeito teria produzido uma situação nos momentos mais pobres de uma certa insegurança um certo e também um certo ressentimento quando a economia estagnou e o consumo ele não foi não foi mais possível mas a dívida que foi adquirida através do crédito se manteve então na análise do que é uma análise muito teórica e com poucos elementos empíricos ele considera que houve uma combinação de um ressentimento das classes altas com um certo ressentimento dos pobres em relação por um lado das classes altas em relação ao sucesso do governo liderado por um operário e por parte dos pobres com ressentimento pela incapacidade de acessar o consumo e tendo sido mantido o endividamento por conta do crédito impulsionado pela financiarização bom acho que eu vou terminar antes da minha meia hora tentei deixar o mais evidente possível os conceitos do Lazzarato porque o texto lendo à primeira vista ele na superfície não parece guardar todos esses conceitos as palavras às vezes parecem que estão ali como artifícios retóricos mas na verdade essas categorias estão dentro de uma discussão mais ampla então é um texto que ele comunica muito rápido o que ele quer dizer mas ao mesmo tempo ele tem abaixo da superfície uma discussão teórica mais profunda então espero que essa exposição ajude a acessar essas outras camadas do texto que não estão visíveis à primeira vista obrigado muito bom Rafa só por curiosidade o Foucault ele tem alguns textos na verdade algumas palestras um conjunto de palestras que ficou conhecido como o nascimento da biopolítica em que ele está ali já no final dos anos 70 analisando as transformações do que o capitalismo está vivendo naquele momento então ele já tem ali uma primeira um esforço de análise da compreensão do que está acontecendo então quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do que o Foucault fala fica a indicação aí e outro comentário breve eu achei bem interessante do Lazzarato porque de certa medida eu acho que ele também se aproxima da análise da Nancy Fraser sobre o que chegou como foi produzida essa quebra do capitalismo do capitalismo keynesiano para o neoliberalismo ali no final dos setembro porque ela reforça também essa ideia de que o capitalismo foi capaz de aliar a sua necessidade enfim desejo demanda por liberalização dos mercados contra o estado regulador keynesiano aos movimentos que estavam surgindo ali por emancipação enfim movimentos feministas antirracistas e outros que no fim acabaram se sendo mobilizados de uma maneira bastante interessante para o capital então enfim achei muito legal e bom é